O autor do sucesso Made in Roça faz jus ao nome da música. Loubé cresceu no campo. Será que você imagina o que ele fazia pelas fazendas de Mato Grosso do Sul antes da fama? Seu amor é tudo o que eu quero e eu espero ser feliz com você. Quase 180 milhões de visualizações na internet. Três discos lançados, dois DVDs. Loubé vive hoje cercado de muita gente. Os shows são lotados. Mas até pouco tempo a rotina dele era a de sertanejo, solitário, rodeado só de bichos. Que o Loubé faz sucesso nos palcos de todo o Brasil, bom, isso eu já sabia. Agora, que o Loubé faz sucesso na lida com animais também, isso eu descobri agora. Vem cá, você teve uma época da sua vida que você trabalhava com cavalos? Isso, eu trabalhava na fazenda. Xiu, para, deixa ele comer um pouco. Trabalhava na fazenda, né? Quase três anos que eu trabalhei na fazenda. A intimidade do cantor com o campo é antiga. Ele é de Bela Vista, uma cidadezinha de 24 mil habitantes em Mato Grosso do Sul. Você aprendeu lá a andar de cavalo? Depois do... aprendi lá. Depois do sétimo tomo, você aprende. E não foi só na fazenda que o sertanejo deu uma escorregada. Eu vi recentemente um vídeo seu, que você cai no palco. Não tem vídeo que você começa o show e você cai? Tem, mas esse vídeo é antigo pra caramba. É antigo, né? Pois é, dizem que é com os tombos que a gente aprende a levantar. O começo da vida de Loubé é bem difícil. Ah, foi bastante turbulento, né? Como eu... O meu irmão mais velho, né? Eu tenho um irmão de três anos mais velho que eu. Ele era muito doente, então minha mãe me deixou com mais ou menos três anos de idade e eu fiquei um pouco com a minha avó. Marcelo, irmão de Loubé, tem a vitaminose. Uma constante falta de vitaminas no organismo. Para buscar tratamento, a mãe viajava muito com o menino. Sempre ficava com parentes meus, né? Até em outras cidades. Então, desde cedo, eu já estava acostumado a viajar já, né? Um passado solitário que o impulsiona a buscar uma mudança de vida. Isso que estava na minha cabeça. Falei, não, chega de passar igual batata quente na mão dos outros aí. Vamos, né? Trabalhar, cuidar da minha vida. Ajudei meu tio num clube, né? Inclusive, foi o clube que o Luan fez o primeiro show. O primeiro show da vida dele foi em Bela Vista. Loubé tem 18 anos, quando assiste ao show de Luan Santana. Da plateia, sonha com o palco. Os estilos eram diferentes, cara. É, eram diferentes. Mas você se imaginava num show grande para a multidão fazer sucesso? Ou isso é algo que nunca passou pela sua cabeça? Não que não tenha passado, mas eu sabia que o mercado era difícil, né? Mas eu não me preocupava com isso. Eu pensava em realmente viver da música, tocando, né? Não faltar trabalho. E eu era muito focado nas composições. Baixa aí que o Loubé vira a lata pra cima! Tão focado que logo desperta o interesse da dupla Fernando e Sorocaba. Tão focado que logo desperta o interesse da dupla Fernando e Sorocaba. E em 2016, com a música vira a lata, o menino, que se sentia deixado de escanteio, conquista milhões de pessoas. Em apenas um mês, o clipe é visto mais de 2 milhões e meio de vezes. Não demora para a Loubé lançar um outro sucesso. A música tá rodada cai no gosto do público. O detalhe é a história por trás da letra. Você era apaixonado, então, por uma menina, é isso? É, não, é. Queria uma apaixonitezinha, né? E achava que ela era o B da passoura, na verdade. Eu tava com mais chifre que renuncerante, né? Ela só queria saber de curtir. Só, só curtição. Só queria. E não deu certo esse relacionamento? Ah, mas como é que dá, moço? Não tinha. Não. Não tinha como? Não, não tem jeito, não. O que você quer ainda daqui pra frente? O que você imagina para o seu futuro? Como é que você imagina o Loubé daqui a um tempo? Ah, eu acho que me imagino cantando. Como sempre, imagino sempre com a minha família, com os meus amigos, né? Eu acho que o que eu tô vivendo já tá bom demais. E bota bom nisso. O amor é feito tempestade e chega de repente. Naturalmente, a gente se rende.